Música Julho costuma ser o nosso mês mais movimentado, nós temos uma média de 20 mil visitantes nos meses de julho e esse ano nós pensamos que teremos um aumento da ordem de 25% Música Nós temos alguns materiais informativos especiais, um deles é para o público infantil, são bonecos de cortar e montar, são os mascotes do Congresso na Copa Temos ainda uma exposição chamada Parlamentos do Mundo com informações sobre os parlamentos das 32 seleções que vão disputar o Mundial aqui no Brasil No período da Copa até o dia 18 de julho nós vamos ter um horário especial Nós vamos abrir meia hora mais cedo, às 8h30 da manhã e fechar meia hora mais tarde, às 5h30 da tarde Nós vamos ter horários especiais de atendimento em outros idiomas sem a necessidade de agendamento Então nós teremos duas visitas em inglês por dia, duas visitas em espanhol e uma visita em francês Música